Fala, galera! Aqui é o Rodrigo Soares do canal Cinema Alternativo. Galera, estreou hoje, exatamente hoje na Netflix, estreou o Bruce Springle. Um emitir em Berlim. Galera, eu já vou adiantando um pouquinho desse filme já antes da avenida. Esse filme é muito ruim. Eu vim aqui salvar uma hora e quarenta da sua vida que seriam perdidos. Se você quiser saber do que é se tratar desse filme, vem comigo depois da avenida. Então vamos lá, galera! Vamos falar logo sobre esse filme. Galera, antes de tudo isso, eu já venho te alertar que o que eu vou falar aqui é muito sério. É muito importante que você fique até o final do vídeo. Eu estou fazendo um favor por você. Eu estou te salvando uma hora e quarenta minutos que seriam perdidos da sua vida. Então, como forma de agradecimento aqui para o canal Cinema Alternativo que está te salvando, vai logo curtindo, comenta e compartilha. Você é muito importante para esse canal, para que esse canal venha crescer. Muito obrigado desde já a todos os meus inscritos e a todos que visualizam o canal. Galera, esse filme só serve para uma coisa, que é justamente despertar a curiosidade do telespectador. Rue Spring, um emish em Berlim. Só serve para despertar a curiosidade sobre a cultura emish. Porque o resto do filme é nada. Mas, enfim, o que significa Rue Spring, Rodrigo? Rue Spring é um ritual, né? Primeiro eu vou falar sobre o que é um emish. Para quem você não conhece um emish, sim, os emish são reais. Eles são uma comunidade anata-batista, a qual são muito ortodoxos. São uma comunidade cristã muito ortodoxa, tradicional, onde eles rejeitam todos os tipos de tecnologias e contato com a modernização do mundo. Tendo a fidelidade à Bíblia, tendo seu livro como livro de pré-doutrina à Bíblia Sagrada, e seguindo ela de todas as formas literais, tendo costumes particulares dessa cultura emish. E o Rue Spring é justamente, significa quando um jovem está em média, seus 16 a 22 anos, é um momento em que eles podem ser batizados. E para eles serem batizados, eles são enviados para conhecer o mundo moderno, para ver se eles realmente querem ser um emish para o resto da sua vida. E este é o Rue Spring. O Rue Spring é simplesmente o momento em que as pessoas dessa comunidade emish vão para o mundo moderno para experimentar todos os tipos de prazeres, sejam bebidas, alcoólicas, relacionamentos, enfim, todos os, tudo desfrutando. Lembrando que na cultura emish, qualquer tipo de contato com a sociedade é considerado pecado. Não pega simplesmente coisas como usar um celular, andar de bicicleta, de patins, andar de carro. Tudo isso é considerado completamente pecaminoso e abominável nos olhos dele. E é dentro dessa premissa que o filme vai trabalhar, e aí o filme só serve para isso, despertar a curiosidade no telespectador. O filme é protagonizado pelo personagem, o protagonista é o personagem Jacob, que será o olhar do telespectador para o filme. E a partir do momento, o filme trata dessa premissa, ele sai da sua comunidade para conhecer o mundo, e acontece um desenrolazinho ali de bobo, bobo de filminho, e acaba ele tendo encontrado o personagem Alaph de uma forma ridícula. Esses dois personagens, o Jacob, que é o Amish, com esse jovem da cidade grande, da cidade moderna, eles acabam se encontrando de uma forma ridícula, sem nada, tem pé, sem cabeça. Sem pé, sem cabeça. E o filme, ele vai tendo seu desenrolar dentro dessa premissa do que é pecado, do que não é, do que é certo, do que é errado. E o filme é, talvez se eu tivesse 10 anos, eu gostasse do filme. Mas o filme só tem pontos negativos. É um sério candidato ao Frambuesa de Ouro. Sem dúvida nenhuma, porque esse filme aí está listado entre os piores filmes que eu já vi. Eu perdi realmente 1 hora e 40 minutos da minha vida para vir aqui, livrar você de assistir esse filme. Mas por que esse filme é tão ruim, Rodrigo? Principalmente, o filme não tem roteiro. O filme não tem mensagem. Se o filme tentou propor passar alguma coisa, ele não tem. Se o filme era para ser um filme de comédia, você não vai achar graça. Se o filme era para ser um filme de drama, você também não vai ter drama, porque os personagens não são aprofundados. A cultura Amish não se aprofunda. Você não tem relação com os personagens. Você não consegue ter empatia por eles. Você não se importa com eles. Os personagens simplesmente não são trabalhados. Não são bem desenvolvidos. Tem umas cenas no meio do filme que você fica meio assim, ó. Você fica realmente dizendo o que está acontecendo aqui. O filme tenta trazer um contraponto entre as duas pessoas. O personagem Jacob e o personagem Alaph. Alaph, eu acho que o nome do personagem é Alaph. Eu nem lembro muito bem os nomes dos personagens de tão ruim que o filme é. E aí, o filme também não é uma comédia romântica, mas ele propõe um romance ali entre o personagem Jacob com a moça, que tem um nome de uma cultura totalmente diferente. E eles ficam nesse empate de liberdade, de decidir que a pessoa tem que tomar as suas decisões, descobrir o que seria melhor. Enfim, o filme é fraco. O filme não tem mensagem. O filme é ruim. O roteiro é ruim. Não tem sentido, não tem relação. Tem um momento que o pai do personagem, Alph, Alph, eu acho que é o nome do personagem, ele morre. Simplesmente. O filme todo, você não sabe nem que o cara tem o pai. O personagem, o pai do personagem não aparece. E quando ele aparece, ele morre. Ou melhor, nem aparece. Ele simplesmente já chega a notícia que ele morreu. E aí, tipo assim, não tem significado nenhum, porque não existe personagem. E eu fui ver no YouTube, e tem pessoas que estão falando que o filme é uma comédia boa de ser assistida. O filme é bobo. O filme não faz sentido. Enfim. Eu vou me controlar aqui. Eu vou me controlar aqui. Mas eu acho que eu só posso ter visto o filme errado. O final é bonitinho e tudo mais, me desenrolar e tal. Mas esse filme... Eu não sei, não tem nem palavras pra dizer sobre esse filme. Não assista esse filme que você vai se arrepender. Galera, esse foi o vídeo de hoje, trazendo um quadro novo. Não assista esse filme. Valeu, galera. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí